Pessoal, se bora de mais uma edição do nosso querido GM, simbora. Gente, você se lembrou que segunda-feira eu falei sobre a Billie Eichel ter se assumido LGBT? Pois é, gente, ela pede pra que as pessoas deixem ela em paz apesar de subir a bissexualidade dela. Gosto de meninos e meninas. Me deixem em paz sobre isso, por favor. É, ela pediu, mas adivinha só o que vai acontecer. Literalmente, quem se importa, muita gente se importa, querida. Não é uma coisa que as pessoas deveriam se importar. Eu já falei várias vezes aqui que a vida sexual das pessoas não lhe dá respeito a ninguém. Se as pessoas sentem atração por homem, por mulher, só por um, só por outro, isso não é da sua conta. O que é da sua conta é o que você sente, não é o que o outro sente. Sabe, isso é algo muito pessoal. Ah, fã, mas eu não devo perguntar pra um amigo, ou então sua pessoa desabafar comigo o que é. Não, gente, não tem problema você chegar pra uma pessoa e perguntar. Vem cá, você é da comunidade LGBT? Pode perguntar, não tem problema. Inclusive, é bom que você fale, né, pergunte. É melhor do que falar por trás, ou então ficar fazendo piadinha. Pergunta. E se a pessoa não quiser falar ou a resposta for positiva, se demonstre, tipo, aceitar aquela pessoa da forma que ela é, sabe? Tipo assim, ah, não vai ter problema, eu vou continuar gostando de você do mesmo jeito. Porque as pessoas, às vezes, também tem medo de desabafarem sobre alguma coisa por medo de represália, de família, de igreja. Ou então por conta de ter medo das pessoas não entenderem, abandonar. Então é uma questão muito delicada. Não queria com o mundo. É muito triste. Eu acho que é uma das coisas que mais me dói no mundo, assim, que eu vejo. Tem várias coisas que me dói, mas tipo, é uma das coisas que eu mais queria mudar no mundo, sabe? Porque eu acho isso um absurdo. Como é que por conta de você amar uma pessoa... Gente, olha pra você ver como o ser humano é podre, né? Tipo, só porque uma outra pessoa ama uma outra pessoa, é um motivo de tanta dor pra várias pessoas. Sabia que várias pessoas já tiraram suas vidas por conta de depressão, por conta disso? Delas não se sentirem aceitas? E quando eu falo delas não se sentirem aceitas, é em vários aspectos. Elas não se aceitam. Porque elas acham que tem algum problema nelas. Porque de tantas pessoas falarem... E quando eu falo as pessoas falarem, eu tô me referindo desde muito pequeno. Porque a gente é criado numa sociedade onde isso é errado. Agora a gente tá discutindo isso, né? Talvez a minha geração não, mas as futuras gerações, né? Tipo, quem tá nascendo agora, vai nascer daqui 10, 20 anos atrás... 20 anos atrás... 20 anos pra frente, né? Talvez sejam pessoas que ainda sofram isso, mas elas aceitem com mais facilidade. Porque quem nasceu na minha época, ou mais pra trás, a mente da gente é uma mente muito fechada em relação a isso. Infelizmente, porque sempre foi botado na nossa cabeça que é uma coisa errada. Então, imagino que pra quem seja LGBT, é um pensamento muito ruim que passa na cabeça. Porque imagina, tentado, você saber que você é uma coisa, mas você não pode ser aquilo. Porque é errado. E não deveria ser errado. Porque não faz sentido ser errado. E aí as pessoas metem religião e tudo. Mas, gente, mesmo assim, eu acho que não deveria ser da forma que é, sabe? Eu acho que... Enfim, é muito complicado. Mas eu acho que nem a religião deveria se meter nisso. Eu acho que se a religião não... Na verdade, eu acho que a religião nem toca nisso. A minha impressão da Bíblia em relação a esse assunto é que a Bíblia... Tipo, as pessoas distorcem a impressão que eu tenho. Na minha opinião, que as pessoas distorcem em relação a isso, sabe? Mas, tipo, mesmo se a Bíblia falar alguma coisa, é a vida pessoal de cada pessoa. Deus não deu o livre abrito de cada um escolher o que quer? Eu acredito. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não acho pecado. Eu não acho que tá escrito na Bíblia dessa forma. Mas não é eu querendo desver o que tá na Bíblia. Eu simplesmente, ao ler a Bíblia, eu não interpreto que Deus está falando dessa forma. Deus está falando de outros pecados. Mas como tem várias pessoas ali que leem da forma que quer... A Bíblia também é um livro de muito ponto de vista. Cada um usa da forma que quer. O que é pecado pra mim não é pecado pra você. O que é pecado pra você não é pecado pra mim. E vice-versa. Então, tipo, eu não vejo dessa forma. Mas é algo que causa sofrimento pra muitas pessoas. É uma coisa assim que eu acho que o mundo poderia mudar, sabe? Porque não faz sentido você condenar uma pessoa porque ela ama uma outra pessoa. E o amor é um dos sentimentos, talvez seja o sentimento mais lindo do mundo. Então, tipo, você vai condenar o amor? Não faz sentido, né? E deixa a menina em paz, gente. Ela sai com o que ela quer. Mas é muito complicado, tá vendo? A pessoa não se expõe. Mas quando se expõe, acontece esse tipo de coisa. A pessoa começa a sofrer represália. Começa a ser perseguida. Tá vendo? Então, às vezes, é complicado. Então, é como eu sempre falo. Você não precisa se assumir caso você não tenha essa segurança. Porque as pessoas se sentem muito pressionadas a se assumir, sendo que elas não precisam assumir. Você não precisa assumir que você é gay pra você ter um relacionamento com um homem ou pegar homem. Nunca se esqueça disso. Eu acho que uma das partes mais legais do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu tenho um livro, vou trazer pra vocês a leitura no ano que vem, tem uma parte com o Alex, que é um personagem bissexual, assim como a Billie, que ele fala que as pessoas LGBTs têm o total direito de falarem sobre isso, né? No caso, se assumirem, mas elas também têm o total direito de não quererem se assumir por medo de alguma coisa. Mas elas podem continuar vivendo os sentimentos delas. Ou seja, você pode não se assumir, mas você pode gostar de homem, gostar de mulher, pegar, que não tem problema. E ele não tá errado nesse ponto, né? Olha só, gente. Continuando a polêmica do cripe de Federer, Um padre católico foi destruído das suas funções administrativas por autorizar Sabrina e sua equipe a gravar o cripe da música em uma igreja no Brookings, lá nos Estados Unidos, informa o The New York Times. A diocese do Brookings denunciou o vídeo em um comunicado à agência católica de notícias. Ele acha o cripe da música profano, simplesmente porque ela gravou dentro de uma igreja. Gente, olha, essa polêmica do cripe dela tá tão forte, né? Que passou até no Jornal da Band. Gente do céu! Mas lá revelou que parece que eles pagaram 25 mil dólares, né? Pela licença pra gravar lá. Ou seja, gente, tipo, tão chiando, mas eles receberam 25 mil dólares, eles fizeram tudo certinho, tipo, eles tão chiando só porque eles acharam o cripe provocativo. Enfim, né, gente? Sabrina, mais uma vez, mostrando que é uma nova diva pop, porque toda diva pop tem alguma polêmica com a igreja. Madonna, Lady Gaga, Ariana, sempre tem alguma que tem alguma polêmica com a igreja. E, se a gente parar pra analisar, não é nem elas que procuram. É a igreja que se... A igreja é assim, gente. A igreja pega ar, qualquer coisa. Você passou ali, ó, perto da igreja, a igreja... Num paude. Aí num paude. Tipo, é chato. É chato, é chato. Tanto é que a Anitta nem gravou aquele cripe lá do sequestro numa igreja. Não sei se vocês notaram que ela gravou numa capelinha, num galá, numa casa. Que se ela tivesse gravado ia dar polêmica. Anitta gravou um cripe de sequestro, tiroteio, arma dentro da igreja. E é dar polêmica. Enfim. E ainda, gente, sobre essa polêmica envolvendo o videocripe de feature. Olha só, gente, o que a nossa querida Sabrina respondeu. Ela respondeu a igreja, viu? Ela não ficou quieta. Ela foi lá e respondeu. Olha só o que ela respondeu a igreja. Recebemos aprovação antecipada. E Jesus era carpinteiro. Ela fazendo uma brincadeira com o nome dela, Sabrina Carpenter. Ela falou, Jesus era carpinteiro. Como se ela estivesse fazendo uma piada também. Diz assim, ah, vocês estão se importando com isso? Mas acho que nem Jesus se importaria. Tipo assim, vocês estão criando uma polêmica à toa. E de fato estão criando, né, gente? Porque como a própria confirmou, eles receberam 25 mil dólares. Eles tinham, no caso, ela e a equipe, tinha aprovação. Ou seja, a igreja aprovou. Se aprovou, estão criando polêmica por quê? Estão querendo aparecer? Porque só pode ser isso, né, gente? Porque se não tivesse aprovação, tudo bem, não tinha aprovação. Mas tinha aprovação. Se tem aprovação, por que estão tirando? Receberam 25 mil dólares. É como eu falo, né, gente? A igreja é sempre assim. Ela cria polêmicas com as pessoas, com as comunidades. Do nada. Tipo, a pessoa não pode gravar mais nada na igreja. Imagina agora pra gravar um casamento num filme, numa série, agora tudo. E tipo, eu nem acho que ela tá tão... As pessoas falaram assim, ah, não, mas é porque ela tá com roupa curta. Curta, gente. Ela tá praticamente... Não sei se vocês assistiram o clipe, mas ela tá praticamente vestida de viúva. Ela tá com umas meias, né, uma bota preta. E uma roupa assim, né, como se fosse um pompom cobrindo a barriga dela. Ou seja, ela tá até bem coberta. Ela não tá vulgar. Enfim, né? Gente, 8h33 da terça-feira. E eu aqui já trabalhando, é brincadeira? Feather, de Sabrina Carpenter, atingiu um novo pico na Billboard, Bung, Under Hot 100. Desta semana, em quinto lugar. Interessante, né, gente? A música tá crescendo nas plataformas digitais. E tá fazendo com que ela chegue em posições bem interessantes da Billboard. Pra você aí, né, gente, que não sabe o que é a Billboard. É uma das maiores, se não for a maior, né, Eduardo, né? Parada musical do mundo, né, fã? Aham. É a parada onde os top dos top estão. Então, se sua música tá lá na Billboard, Vatsan. Significa que você tá realmente fazendo um sucesso muito grande com aquela canção. Ou com aquele álbum também, porque não existe somente Billboard de canção. Existe a Billboard também de álbuns, né? E várias coisas. Então, tipo, são várias Billboard que tem, cada uma pra alguma coisa. E se você coloca um álbum, ou então coloca algumas músicas lá na parada, significa ou então, às vezes, acontece do artista quando lança o álbum, colocar todas as faixas, né? Dando uma de Taylor Swift. Né, gente? A Taylor fez isso, né, com o Midnight. Não foi, Eduardo? Se não me engano, conseguiu botar todas as músicas lá, ou quase todas. Então, tipo, é realmente um feito tanto. Principalmente pra artistas, né, femininas, né, gente, né? A gente vem falando muito sobre as mulheres nos últimos tempos. É muito legal, né? Eu fico tão feliz de ver o sucesso da Sabrina, porque é uma artista que eu sempre acreditei. Eu tenho certeza, dando uma de Vaxan, que muita gente aí não conhecia o trabalho dela, conheceu ou vem conhecendo através dos meus vídeos. Tudo bem que eu sei que esse quadro aqui não tem lá uma grande audiência, porque eu sei que as pessoas aqui no meu canal não se interessam tanto por isso. Algumas pessoas se interessam, mas outras pessoas não se interessam tanto. Mas é interessante a gente ver que a Sabrina, né, gente, desde lá do ano passado, quando eu comecei a falar dela, né, quando eu descobri a Sabrina, quando eu descobri o álbum da Sabrina, né, é... Olha só o quanto a Sabrina cresceu, madureceu, né, isso é apenas o começo. Eu tenho certeza que outros singles da Sabrina, outras músicas da Sabrina, vai fazer com que ela chegue a lugares que ela nunca sonhou estar, né, e que de fato ela merece estar, tá? E é isso aí. Fico feliz por ela, né? E escutem Feather, que é uma música muito boa. Olha só, gente, a Academia do Grammy recomendou o Fruit Track de Sabrina como um dos lançamentos natalinos que valem a pena conferir. Esse álbum natalino dela é bem gostosinho de ouvir, acho que todas as seis músicas são muito gostosas, todas são muito legais, né, inclusive eu acho que tá faltando ela lançar algum single desse álbum, né, porque não tivemos nenhum single desse álbum ainda, eu acho que pelo que ela tá vendo aí, né, gente, de movimentação e tudo, acho que vem alguma coisa aí até o final do ano, eu acho, até o início do ano que vem deve vir alguma coisinha, né, não sabemos. Eu acho, né, não tenho certeza. Vamos aguardar pra ver, né, gente, qual é a melhor música do Fruit Track pra você? Ah, fã, eu não sei, eu nunca ouvi esse álbum, me diga qual é a melhor música da Sabrina na sua opinião, no geral, não precisa somente do EP. Uma música assim, nossa, essa música dela é muito boa, da carreira dela, tem várias, né, tem várias que são boas, Non Sense é muito boa, Fast Times é muito boa, Feature é muito boa, Feature não, Feather, eu tô indo com esse negócio, não é que eu confundo, é Feather, Feather, Ai meu Deus, pra mudar a cabeça de voz, acho que o povo já acostumou como Feature, é Feather, Feather, é, Tornei do Ornish, Because I Like a Boy, é, Susumi também, eu gosto muito, várias, né, Look at Me também, bem gostosa, bem, bem, sabe, uma música meio tango, enfim, ela tem umas músicas bem gostosas, Sabrina, né. Olha só, gente, Sabrina está prestes a estrear duas músicas do EP Fruit Cake, tá, gente, na parada oficial de singles do Reino Unido, na próxima semana, com By My Present, na posição de número 48, e Anuncei Christmas, na posição 60. Olha, sobre essas duas músicas, eu acho que elas estão se destacando muito, eu acho que a Sabrina talvez lance, Is It News He's Got, como single, né, eu acho que talvez ela lance essa, mas eu acho que o mais interessante mesmo, seria lançar By My Present, que já tá, que ela tá estourada em tudo que é canto, no TikTok, né, é, acho que, poderia lançar ela, mas assim, gente, eu acho que Anuncei Christmas, já era pra ter sido single natalino, porque se você fazer uma análise, eu não entendo porque que ela não lançou, porque pra quem não sabe, Anuncei Christmas, foi uma música que ela lançou, nesse mesmo período que ela lançou o EP, Eduardo, só que no ano passado, só que, ela não trabalhou como single, não lançou creep, ela lançou um TikTok, se você olhar lá no, 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 no TikTok da Sabrina, voltar um bom pedaço aí, ou então você pesquisa, Anuncei Christmas, e vai olhando lá, até aparecer o TikTok dela, é, tem no YouTube do canal dela também, só você dá uma olhada nos shorts, é, é interessante, é quase como se fosse um creep caseiro ali, poderia ter rolado um creep dessa música, que é uma música bem legal, de Anuncei, né, enfim, mas, é complicado, né gente, porque, tanto essas duas que eu citei, tanto essa outra que eu citei lá no início também, são músicas muito boas, e que mereciam ser single, sabe aquele ditado? Eu vou dar uma de, de André Suraki, olha Brito, por mim, todas as três virariam single, pessoal, através do seu Instagram, Sabrina Carpenter divulgou um link, para recebemos novidades, e novas atualizações, ao acessar o site, para se cadastrar, aparece a seguinte mensagem, obrigado por se inscrever, fique ligado, mais coisas por vir em breve, para quem não sabe, tá gente, Sabrina Carpenter, pelo visto, tá Eduardo, não é garantia, tá, o que que tem? Ela vai lançar algum creep, para alguma música do Fruit Drake, que é esse álbum, desculpa, esse álbum não, esse EP dela, de músicas natalinas, qual tu acha que vai ganhar, Creep, hein, por mim, não sei se Christmas, né, mas essa música aí, acho que é do ano passado, né, é uma coisa assim, é do ano passado, ai, deve ser uma música nova, sei lá, tu arrisca qual, eu acho que, ou vai ser, By My Presents, que tá bem alta, ou, Is It Near His Gat, ai, que nome complicado, traduzindo, já é ano novo, né, acho que é essa, que tem mais chance, até por conta da Sabrina, ter feito, um TikTok dela, promovendo, né, então tipo, enfim, só seja uma coisa, gente, esse mês aí, deve vir algum creep, para alguma dessas músicas aí, né, que bom, né, a gente passou um ano, sem creep de Sabrina Carter, agora temos dois, Feature, não, é Feature, não é Feature mais, não, agora é Feather, Feather, e uma outra música aí, que vai chegar, né, enfim, ai meu Deus, já quero ver a Sabrina Carter, jogando os casais da Lalaíra, Feather, tá gente, de Sabrina Carter, foi finalmente adicionada, no Toy Day's Top Hit, uma das maiores, playlist de músicas, do Spotify, e No Sense, foi removida da playlist, por que que removeu No Sense, gente, botava as duas lá, em um em, dois hits, Enfim, ai meu Deus, mas eu entendo que Feather, é a nova música, né, o novo single, então tem que promover ela, mais do que No Sense, mas enfim, olha só gente, Feather, de Sabrina Carter, sobe na posição, tá, a gente se encontra no número 11, dos virais songs Brasil, tá gente, ou seja, tá bombando essa música aqui no Brasil, as pessoas estão procurando, e tá quase no top 10, das músicas mais ouvidas, aqui do Brasil, no Spotify, é brincadeira, Sabrina estourou, realmente, olha só gente, o álbum Em Meios I Can't Send, FWD, de Sabrina Carter, foi um dos álbuns mais internacionais, ouvidos no Brasil, tá gente, nessa última semana, ou seja, Sabrina realmente conquistou um público aqui, vem conquistando um público muito grande, inclusive eu tô vendo muita gente falando mais da Sabrina, que bom que ela tá furando a bolha, né gente, eu acho que é uma conjunção de fatores, tem a ver com Nonsense, tem a ver com Feather, tem a ver, descobri que não é Feature, não, viu gente, vou parar de falar Feature, porque não é, inclusive eu acho Feature é um nome melhor pra falar do que Feather, mas pelo jeito eu acho que a pronúncia é certa, Watson, é Fed? Não, não é Fed não, Watson, é Feather, é o que menino? Feather, Feather, é, meu Deus, Feather, eu vou continuar a chamar de Feature, eu também, Felipe, porque Feature eu já acostumei, mas o termo certo é Feather, 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 é, não é Eduardo, ai, fã, eu já sabia que era Feather, tu já sabe tudo, né Eduardo, claro meu amor, isso eu entendo inglês, mentira, tu pega as letras lá no Google e bota aqui, fã, tu tá me acusando disso, foi você falar inglês, ó, quer ver? eu posso falar fã? Pode, hi, pronto fã, falei inglês, ai fã, para, fã, tu descobriu meu segredo, eu descobri, tu pensa que eu não sei não, tu vai escrever a letra todinha, ai, ai, fã, eu sei fã, escrever que eu entendo inglês, como é que se escreve galinha em inglês? Kitcher, ele entende de inglês mesmo, né Watson, peraí fã, que eu vou tirar as provas, como é que se escreve casa em inglês? House, meu Deus, foi ele sabe inglês mesmo, enfim, gente, o que que vocês acham aí, né, de tudo isso? Que bom que a Sabrina tá ganhando público aqui, né? Olha só, gente, o álbum Mails I Can't Send, a versão normal, entrou de novo na Billboard 200 da semana, é um álbum maravilhoso, né, gente, é uma bíblia, sabe aquele meme da, 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 da Soraka, quando eu abri eu senti o Exodus, esse álbum é maravilhoso, eu vou todo, quase todo dia eu tô escutando esse álbum da Sabrina, gente, é um, pra mim é um álbum favorito dela, todas as músicas são boas, sabe, tipo, todas, todas as músicas, a intro, que é a faixa título, a E-Mails I Can't Send, faz você chorar, aí depois vem o Tornado Warnes, que continua a depressão, Because I Like A Boy, The Code, cara, eu amo The Code, Eduardo, escute The Code, é uma música linda, 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 mas é uma das mais lindas da carreira da Sabrina, e ninguém fala de The Code, é linda, Opposite também, que é do Deluxe, né, é linda, tipo, eu vou te mandar lá no grupo, viu, a gente, o grupo, o grupo da, da, da Xuxa, é, o Jani, que ele anda, da, dos Arianei, então é eu, Vitor e ele, no grupo que a gente tem, né, não tem Mara Maravilha, a gente expulsou a Mara Maravilha, a gente expulsou a Mara Maravilha, que que vocês acham que foi expulso do grupo, enfim, não leve pro coração não, vem atentado, enfim, opa, eu achei foi estranho, vocês me botam no grupo e depois me tiram, é, porque se eu deixasse tudo lá no grupo com o Eduardo, eu ia te fazer muito bullying, né, enfim, é melhor tirar, mas eu quero saber de você, gente, o que que vocês acham desse álbum aí, ai, tem muitas músicas boas, tem Nonsense, Fast Times, é, Feature, Feather, Feather, várias, maravilhoso, icônico, lendário, maravilhoso, gente, é imortal essa música, ela nunca sai das paradas, Nonsense, de Sabrina Carpenter, subiu mais 33 produções, 33 produções, 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 tá, gente, no Esporte Pagão Brau, agora tá na posição número 112, com 1 milhão, 493 mil, 104 streams, do Eduardo, Nonsense, gente, ou você gostou ou não, é hit, é hit, ai, fã, até eu que não gosto da música, eu tenho que concordar que ela é bem chicrete, né, fã, é bem cara de single, pois é, né, tu botou até ela na tua lista de músicas que tu ia trabalhar, pra quem não sabe, gente, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu, o Eduardo e o Vitor, a gente conversa tanta coisa, naquele grupo, né, ai, fã, só nada nós três, né, todo dia a gente conversa, é um grupo nós três, só nós três, eu botei o atentado, mas eu tirei, né, deu uma confusão lá, mas enfim, é só nós três, gente, só nós três, né, nem peçam que eu não vou botar vocês, mas tipo, a gente conversa, sabe por que eu não boto vocês, porque ali é grupo de música, ali a gente só fala da Ariana Grande, da Sabrina, de Taylor, sério fã, não fofoca, a gente não fofoca, sabe um grupo, ela é um grupo musical, todo dia a gente conversa de música lá, conversa mesmo de coisa, então é um grupo de nós três ali, tem muita, ele botou, dizendo que ele ia trabalhar no sense, até tu ia trabalhar no sense, né, querido, enfim, até tu reconhece lá no fundo que a música é hit, hit imortal, Olha só o karma, gente, James Spears, pai de Britney Spears, teve sua perna amputada no último mês de novembro, segundo o site TMZ, ele contraiu uma grave infecção após problemas de saúde decorrentes da diabetes, complicado, fontes também contaram ao TMZ, que a artista abaixou o tom contra o pai, né, disse que sentia sua falta e até se ofereceu para enviar dinheiro para ajudá-lo no tratamento, nossas fontes dizem que Britney sente falta de sua família, e agora que ela contou a verdade de suas memórias, ela quer se reconectar, James seria a última peça desse quebra-cabeça, concluiu ela, é muito difícil você perdoar alguém, principalmente quando essa pessoa é um pai ou uma mãe, ou alguém muito próximo da sua família, porque, às vezes é muito difícil, e eu falo isso por experiência própria, porque a dor que aquela pessoa te causa, ou te causou, é muito, tem alguém batendo o portão aqui, peraí, como eu estava falando, principalmente quando é alguém muito próximo, sabe, e eu falo isso por experiência própria, não quero entrar aqui em detalhes, mas tipo, todo mundo sabe que a minha família é bastante problemática, então tipo, já me fizeram coisas, ou recente, né, como eu já contei aqui, você lembra da minha tia? Ou, um pouco mais para trás, que tipo, machucam até hoje, sabe gente, são coisas assim que, eu acho que é importante, antes de você perdoar alguém, é importante que você se auto-perdoe, e no caso da Britney, a Britney é uma pessoa muito, sabe, muito, eu tenho essa impressão, eu não conheço muito da vida dela, não sou super fã, nem nada, mas tipo, pelo pouco que eu conheço dela, eu tenho duas impressões dela, primeiro, a impressão que eu tenho, que ela é muito ousada, tipo, eu não sei se vocês seguem ela no Instagram, mas tipo, ela postou uma foto recentemente, ela praticamente nua, e, gente, sério, eu tomei dois sustos essa semana no meu Instagram, primeiro, quando eu abri, eu até postei a foto, que a Britney estava numa praia de nudismo, a segunda, foi um dia desse que eu abri, que parecia um vídeo que ela estava, sabe, tipo, passando a mão sozinha, se é que vocês entendem, tipo, um vídeo, ela sem a roupa no Instagram, tipo assim, e se esfregando todo, e passava a mão na calcinha, e olhando e falei assim, Britney, o que é isso? Então, eu tenho duas impressões dela, que ela é uma pessoa muito ousada, e segundo, que ela é uma pessoa muito querida, de coração muito bom, então, tipo, realmente, eu acho que por mais tóxico que você cresça, né, são seus pais, então, eu acho que sempre você meio que, né, enfim, ou então a sua família, no caso, né, que às vezes a pessoa não tem um problema, com o pai ou com a mãe, mas tem com a família, em algum aspecto, é a família, né, família a gente não escolhe, a gente convive, não é verdade, mas tipo, não que ela é obrigada a conviver com ele, mas eu acho assim, que não precisa ela conviver com ele, próxima, mas não precisa também ela ficar com mágoa no coração dela, acho que ela tem todas as razões pra ter mágoa, pra quem não sabe, o pai tomou a guarda dela e não queria devolver a guarda dela, como assim a guarda dela, fã, a guarda dos filhos? A guarda dela, da Britney, pra quem não sabe, em 2008, a Britney passou por vários, não, em 2007, em 2008, a Britney passou por vários problemas com drogas, que na época as pessoas não entendiam por que estava acontecendo isso, hoje em dia a gente entende o que foi que aconteceu, né, a gente viu que foi por conta do aborto, e também em 2006, ela estava sendo praticamente usada pelo marido dela, que tentou construir uma carreira de cantor em cima das custas da Britney, então tipo, meio que tudo isso fez com que a cabeça dela ficasse totalmente desfocada da realidade, sabe, então ela perdeu as guardas dos filhos, e ela perdeu a guarda sobre ela mesma, sabe, eu falando isso aqui, eu acho que vai ter pessoas que devem estar assim, com a mão na boca, tipo assim, não acredito, como é que uma pessoa perde a guarda sobre si mesma? Tipo, ela já não tinha 18 anos na época? Tinha, ela já tinha muito mais do que 18, mas ela já, ela perdeu a guarda, quando você, gente, acho que, acho que vocês às vezes não tem muita noção disso, mas, quando uma pessoa se torna inválida por algum motivo, por exemplo, tem pessoas aí às vezes que tem problemas mentais, e acaba que aquela pessoa acaba sendo invalidada, pra uma outra pessoa ficar com a guarda, é mais ou menos isso que aconteceu, por conta das drogas, né, fizeram todo lá um protocolo, botando ela como uma inválida, então desde 2008, até ano passado, acho, foi ano retrasado, não sei se foi 2021 ou 22, que ela conseguiu recuperar a guarda dela, acho que foi 2021, então tipo, ela passou já acho que 2008 a 2021, sobre a guarda do pai, e isso fazia ela ser muito usada, porque o pai obrigava ela a não engordar, o pai obrigava ela a várias coisas, isso desde aquela época, dos anos 90, então tipo, ela cresceu num ambiente extremamente tóxico, então tipo, eu entendo ela ter toda essa mágoa em relação a toda a família, mas eu acho importante que as situações estejam mais amenas agora, principalmente nessa situação, né, enfim, é como eu falo, as pessoas vivem desejando fama, fama não é algo bom, a gente vê as pessoas aí, muita gente aí morreu, muita gente talentosa, morreu ou foi explorada, porque aquela pessoa tinha fama, só que os parentes, né, ou o marido, né, ficava igual a gente tá vendo com a Marília, Marília não, desculpa, a Maiara agora, né, uma pessoa talentosa, mas que uma outra pessoa se aproveita, acontece isso, sabe, a fama tem um preço caríssimo, as pessoas pensam que é só, não é à toa que a Ariana escreveu fake smile, né, tipo, quando ela escreveu fake smile, a Ariana tava realmente percebendo, a burrada que é ser uma pessoa famosa, não é somente coisas boas, tem um lado que, se você não tiver um psicológico por trás, e uma família realmente que te apoie, você se sente uma pessoa muito mal, sabe, é engraçado isso, né, a gente falando assim, as pessoas pensam, nossa, mas não era pras pessoas se sentirem assim, né, dinheiro não compra felicidade, gente, dinheiro não compra nada, dinheiro te deixa muito feliz, e te faz ter muitas oportunidades, mas não compra felicidade, né, mas eu acho que quando, essa frase que a gente fala, não compra, eu acho que é, compra felicidade ao mesmo tempo que não compra, na minha opinião, pessoal, porque ao mesmo tempo que você pode comprar a sua felicidade, que tipo, você viajar com o seu dinheiro vai te trazer felicidade, mas a felicidade que eu tô falando aqui é uma outra felicidade, é a paz, é a paz de espírito, então o dinheiro não traz paz de espírito, ele pode te fazer feliz, mas ele não vai te trazer a paz, né, as pessoas não refletem, sai da minha aba, sai pra lá, gente, Alexandre Pires é alvo de uma operação da Polícia Federal, por suspeita de envolvimento com garimpo ilegal em terras indígenas, o cantor teria recebido pelo menos um milhão de minas, peraí, desculpa, de mineradoras investigadas, por atuar em terras Ionami, complicado, né, possa ser, engraçado, ele é uma pessoa que nunca ouviu envolvida em polêmica, né, do tempo que eu toquei na internet, será, será que eu realmente recebi esse dinheiro sabendo, gente, ou será que ele tava inocente aí, que às vezes pode repassar pra ele, ele nem sabe, né, ele nem sabe a inocência da criança, enfim, gente, mas, não, às vezes acontece, né, a pessoa pode, sei lá, é o nome dele ali, mas quem tá responsável mesmo por receber o dinheiro são outras pessoas, às vezes ele não sabe de verdade, enfim, isso vai dar pango pra manga, e se tiver alguma atualização, eu trago aqui pra vocês, ou esse ano, ou ano que vem, alright? E é isso, né, Olha só, gente, em entrevista à Pipa, o Sabrina Carpenter falou sobre Taylor Swift, desde que eu era uma garotinha, eu realmente admiro o quão distimida e inteligente ela é, como artista, admiro como ela é capaz de se conectar com cada pessoa na multidão, como se ela estivesse cantando para eles pessoalmente, e fora do palco, ainda é uma super estrela, mas é uma super estrela que é muito boa de culinária. Olha só, para ambas em nossos corações, que bom, que bom, né, gente? Shopee, já shipa esse caso. Olha só, gente, Cynthia Eviro falou sobre trabalhar com a Ariana Grande, aí imagina o privilégio do artista também com a Ariana Grande, ela é maravilhosa, tem sido realmente muito bom trabalhar junto com ela, parece que encontramos nesse ritmo ótimo e fácil juntas, ela chama de reconforto quando cantamos juntas, porque nossas vozes são iguais, embora sejamos totalmente diferentes, quando cantamos, realmente funciona, nós meio que se encontramos, então foi ótimo trabalhar com ela, e como encontrar um membro da família que você não sabia que tinha. Ai, que lindo, e agora sempre vão ter essa amizade por conta, né, gente, de Wicked, que legal, né, todo mundo que conhece a Ariana Grande sempre fala a mesma coisa, né, que ela é uma querida, que ela é uma pessoa super gente boa, super gentil, educada, super preocupada, ai, gente, por que não aparece a Ariana Grande na nossa vida? Não precisa nem ser somente a Ariana Grande em si, tipo, pessoas igual a Ariana Grande, né, essas pessoas fazem muita falta no mundo, a gente se encontra outros tipos de gente, mas igual a Ariana é difícil, né, enfim. E aí, meus amores, o que vocês acharam de mais uma edição? Comenta aqui embaixo, que é muito importante saber sempre a tua opinião. Um beijo, um queijo, a gente se encontra amanhã, fechou? E é isso aí. E aí, um beijo,